Olá a todos, me chamo Ingrid Luisa Reiner e irei falar sobre a fotodegradação de fármacos empregando o dióxido de titânio mobilizado em membranas de hidrogel. Essa pesquisa foi orientada pela professora doutora Evelina Entzweiler. No Brasil, a automedicação tem aumentado muito nos últimos anos, e dentre os fármacos mais utilizados estão os anti-inflamatórios de clofenaco sódico e ibuprofeno, utilizados para dor, febre e inflamações. Além destes, o consumo de cafeína em bebidas e em fármacos aumentou cerca de 1,34% em 2020, devido ao home office durante a pandemia. O composto da cafeína é um composto de elevado potencial poluidor e muito utilizado em modelos testes de processos de tratamento de fluentes. O organismo humano e animal não digere 100% das substâncias presentes nos fármacos, sendo eles então excretados para o meio ambiente, pois não degradam facilmente e atravessam os tratamentos básicos de água, ocasionando assim uma interação com as substâncias presentes no meio e desencadeando efeitos negativos, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. E como os métodos tradicionais não são eficazes, surge essa necessidade da utilização de processos de oxidação avançadas, os POAS, para realizar essa degradação. E um dos principais POAS é a fotocatálise heterogênea, que utiliza um semicondutor sólido para promover a reação química na presença da radiação eletromagnética. O procedimento, então, ele se inicia com a preparação das membranas à base de quitosana, que possui o fotocatalisador imobilizado. Dessa forma, a sua separação da solução é mais fácil do que em forma de pó. E essa membrana é composta por ácido acético, solução de glutaraldido, quitosana, eucalipto e óxido de titânio, o qual possui sua concentração variada de acordo com o teor de catalisador utilizado para os experimentos. A solução é, então, depositada em uma placa de petriplástica, e, então, mantida em uma estufa de 60 graus por aproximadamente 24 horas, para se obter uma polimerização homogênea. O experimento, então, se inicia com a adição de 600 ml da solução aquosa do fármaco, utilizado com concentração variada, em um reator batelada. O reator, ele possui uma abertura superior, onde é inserido um copo de quartzo com a membrana e uma lâmpada UVC de 7 watts, como fonte de radiação artificial. Inicialmente, deixa-se a solução no escuro por um determinado tempo, e após esse tempo é adicionada uma fonte de radiação, iniciado o período de fotodegradação. Durante todo o experimento, são retiradas amostras do meio, e essas amostras são analisadas utilizando um espectrofotômetro UV-Vis, monitorando a absorbância em um intervalo de comprimento de onda de 200 a 500 nanômetros. Foram realizadas reações utilizando diferentes concentrações de catalisador na membrana e diferentes concentrações de fármacos na solução. Então, aqui na figura 1A, a gente tem as curvas de degradação do ibuprofeno, com concentração inicial de 10 ppm, e a cafeína, concentração inicial de 3 ppm, utilizando concentrações de catalisador de 15% e 30%, respectivamente, em relação à massa de quitosana da membrana. Na figura, é representada a degradação dos fármacos. Então, o ibuprofeno, ele teve uma degradação de 45% através da fotólise, que é o experimento sem a presença do catalisador, e de 56% pela fotocatálise no mesmo período, que foi de 140 minutos. A cafeína não obteve uma boa degradação por fotólise, e ela foi bem persistente na degradação por fotocatálise, sendo necessário, assim, utilizar uma membrana com maior quantidade de catalisador, alcançando uma degradação de 30% de composto. Na figura B, a gente tem o espectro de absorção do diclofenaco sódico, e observa-se que esse composto degrada totalmente nos primeiros 15 minutos de exposição à luz UVC, e forma um subproduto, sendo necessário, assim, a realização de testes de toxicidade e novas análises para a verificação de qual o mecanismo da reação. Os resultados encontrados, mesmo sendo análises iniciais, indicaram a potencial eficiência da fotodegradação de fármacos presentes em efluentes aquosos. Maiores estudos e análises vão ser realizados para avaliar a capacidade de degradação sob o luz visível ao diclofenaco sódico, as melhores condições do processo para a degradação do ibuprofeno, assim como as melhores condições para a otimização da fotocatálise para a cafeína, com o objetivo de obter uma maior eficácia na degradação dos compostos. Agradeço ao FAPESC, ao DESC, à SIC, ao Laboratório de Métodos Analíticos e Química Ambiental, ao Laboratório de Escalas, ao Centro de Educação Superior do Oeste, ao Departamento de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química e ao CNPq. Muito obrigada. 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 Obrigada.